Olá, pessoal. Bom dia, bom sábado pra vocês. E, novamente, o doutor Renato aqui, que vocês adoram e passam a semana inteira perguntando pra mim nos comentários. Doutor Renato, vem sábado, né? Sábado vai ter aquele vídeo com o doutor Renato. Vocês vão manter os vídeos de sábado? Sim, pessoal. Aqui está o doutor Renato para nos informar, mas também pra trazer paz e esperança. Doutor, muito obrigada por aceitar falar com a gente. Bom dia, Camila. É um prazer em relação à possibilidade de esclarecimento e nossa amizade, sobretudo. Doutor, eu já vou começar, então, já que é pra gente começar com o pé na porta, eu vou colocar um vídeo do Barroso que eu gostaria que o senhor falasse sobre. E por que eu vou colocar esse vídeo? Porque ele fala do controle da mídia e de comportamento. E essa palavrinha me chamou a atenção, falando que o comportamento do ser humano precisa ser controlado. O que me trouxe a sensação de que o Alexandre de Moraes é só um idiota útil nessa história toda. Que quem realmente está por trás de tudo isso, dessa engenharia de censura, é o Barroso. Vou colocar o vídeo para o senhor, eu gostaria que o senhor analisasse. Aprendemos a ter uma visão quase libertária em relação à liberdade de expressão e à liberdade de imprensa, porque isso fazia parte da agenda da nossa geração e é um pressuposto muito importante da democracia. Então, esse é um prato da balança. O grande problema é que o ódio, a mentira, a desinformação e as teorias conspiratórias, elas comprometem um outro elemento decisivo das democracias, que é o debate público de qualidade, que é as pessoas poderem participar, tendo recebido as informações adequadas para formarem as suas opiniões sobre os diferentes temas. Tanto nós temos que equacionar, preservar a liberdade de expressão, mas enfrentar essas campanhas que mais recentemente incorporaram ataques às instituições para que elas não derrotem a democracia e a própria liberdade de expressão. De modo que eu acho que nós vamos precisar, sim, de legislação estatal. O Congresso vai ter que atuar nessa matéria, acho que nós precisamos de autorregulação e uma atuação proativa das redes sociais, das plataformas tecnológicas, tanto controle de comportamentos, como controle de conteúdo com critérios transparentes. E as plataformas acabam ganhando mais, porque, infelizmente, esse é o estágio da condição humana, o ódio, a mentira, a truculência, as teorias conspiratórias trazem mais engajamento do que o discurso racional, do que o discurso lógico de coisas plausíveis. E, como esses acessos são monetizados e a publicidade é em função da quantidade de acessos, eles acabam lucrando com o ódio, com a desinformação. Portanto, há uma campanha... Pois não, doutor. Inclusive, essa aqui é a reunião da Associação Brasileira de Imprensa, e essa senhora de azul achou lindo o que Barroso falou, concordou com a cabeça o tempo todo. Olha, Camila, deplorável. Você vê que ele não consegue sequer dar exemplos. você fala na... Falando bonito, ele fala bem, ele é um excelente orador. Ele foi meu professor, é um cara muito educado, polido, mas o conteúdo dele é retórica pura. Ele não consegue dar exemplos do que seja um discurso de ódio por parte dos perseguidos. Ele não consegue dar um exemplo de mentiras propagadas por parte dos perseguidos. Diferentemente, é muito fácil de você dar exemplos por parte dos protegidos dele, por parte dos que rezam da mesma cartilha. Não existe isso que ele falou. Numa democracia, as pessoas têm que ter a capacidade de fazer o filtro das informações que recebem, para ele exercer seu livre-arbítrio, exercer sua autorresponsabilidade pelas escolhas que faça. A gente não precisa de um Estado doutor, como ele deseja, um Estado que regulamente o conteúdo, que regulamente comportamentos. O que é isso? Ele não está querendo uma democracia, ele está querendo uma ditadura de esquerda. Ditadura de esquerda. E ele se coloca como um sujeito, exemplo, como alguém que tem condições de fazer isso. Eu não vou fazer juízo de valor sobre o ministro, mas o que ele falou não tem absolutamente nada a ver com o mundo dos fatos. É típico de quem está inserido em Brasília, naquela bolha, e fala para os seus, os seus parceiros institucionais, Congresso Nacional, o próprio Judiciário, Ministério Público, aqueles que rezam da mesma cartilha, que são os chamados hoje intelectuais orgânicos, que destroem o verdadeiro Estado de Direito e impedem que o Brasil seja a democracia pela primeira vez na vida. Então, o discurso do ministro, com todo respeito ao ministro, não condiz absolutamente em nada com o que a gente precisa. Ele é totalmente dissonante da opinião da massa de milhões que estão aqui fora oprimidos, enxergando as barbaridades institucionais que estão sendo promovidas, capitaneadas muitas das vezes pelo próprio ministro. Doutor, o que chama atenção é que essa declaração foi dada dois dias depois das próprias big techs do Google e do Twitter. O Google cuida do YouTube, tá, pessoal? Terem falado para o Alexandre de Moraes, olha, a sua perseguição já está virando censura em cima dos bolsonaristas, está ferindo até o marco civil da internet do país. Nós não vamos continuar removendo conteúdo. Voltar à monetização, eles não falaram, não, né? Ficaram bem quietinhos. Mas eles estão se recusando a retirar conteúdos e páginas. Isso já não deveria ter sido um recado bem claro ao Barroso, ao Estado, não vai entrar nas empresas privadas que são as redes sociais? Camila, o que acontece hoje? Hoje, a disputa é pelo poder. As instituições, todas contra a presidência da República, o poder executivo. Nitidamente, é isso que está acontecendo. O discurso de democracia, de harmonia dos poderes é fachada. na essência, é disputa pelo poder e é o vale-tudo para derrubar o presidente da República e inviabilizar o governo. Então, é isso de fundo que está acontecendo. Para isso, vale-tudo. Vale-tudo. Sobretudo, a manipulação do direito como vem se fazendo. Então, por que está acontecendo isso? Porque o lado atacado o tempo inteiro, que é a presidência da República, ainda não demonstrou o poder efetivo que tem. Está engolindo sapos, como o próprio Bolsonaro falou, que já teve que engolir vários sapos a seco e ainda está engolindo por razões que só ele sabe dizer. Idem as forças armadas que estão observando todas essas aberrações de uma forma silenciosa, mas, como disse muito bem o comandante do exército, o general Paulo Sérgio, estão prontas para atuar em qualquer lugar do país, assim que acionadas em até 24 horas. Então, assim, a gente está num momento onde os inimigos ainda avançam, esses pseudo-democratas avançam, e o outro lado está empurrando com a barriga, empurrando com a barriga e tolerando. Veja a live do presidente de quinta-feira agora, como foi a mena, como foi a educadinha, como foi, ali, ironizando, quase com sarcasmo, ministro da Saúde, que me aparenta ser um globalista, pelas pautas que defende, pelo politicamente correto, atende a um modelo de chiencha, que é imposto pelo politicamente correto. Então, o presidente fez uma live muito sutil, mandando recadinhos muito tênues, como se ele não pudesse fazer nada, que quem manda no país são governadores e prefeitos, que ele não tem poder de fazer nada. Então, ele voltou aquele discurso lá de trás, praticamente apagando as semanas anteriores ao 7 de setembro e aquele discurso derradeiro no dia 7 de setembro na Avenida Paulista. Então, que conclusão a gente pode chegar em relação a isso? O Bolsonaro deu uma amenizada, o outro lado, agora, teoricamente, já considerava o presidente um bravateiro, agora, ainda considera um bravateiro e eles estão mais confortáveis para continuar de uma forma mais sutil nos avanços contra as liberdades, até que eles tomem uma rasteira do presidente, literalmente, das Forças Armadas e o cenário volte aquilo que deveria ser lá do início e que nunca foi, um regime com estado de direito efetivo e uma democracia real, não da boca para fora. Enquanto isso, a gente tem que ficar engolindo essas falas, eu diria, um pouco repulsivas, vendendo uma imagem totalmente oposta ao que verdadeiramente ela é. O senhor falou no tom do presidente, ele pode ter até abaixado o tom, mas a prisão do Oswaldo Dostack foi revogada, não é? Isso não é também o tal do pacto? Camila, eu não vejo isso como acordo, não. houve um, para mim, foi um recuo estratégico. Acordo, o judiciário fazer acordo seria uma confissão de que estava andando fora da linha, estava andando politicamente cometendo aberrações. A gente sabe que eles fazem isso, fizeram e fazem isso, mas o reconhecimento de um acordo seria isso, autoconfissão de culpa, de responsabilidade, melhor falando. Por outro lado, o presidente ter se rendido também não cola, porque ele tem uma força real, que é a força militar e a força popular. O restante é a fachada. Os inimigos não têm força, eles dominam completamente a narrativa, impõem o medo, mostram uma pseudo-força com base nos abusos promovidos ali por um agente da Polícia Federal, por governadores e prefeitos usando de policiais militares e guardas municipais, sempre uma parte das instituições. Então, reinjeção não houve, porque quando a presidência da República usar a força que tem, isso acaba. Só pode ser, por exclusão, um recuo estratégico. Aí, me apegando às palavras do presidente, que a gente está numa guerra, sendo atacada por dentro, sabe onde está o câncer do país, venceremos, população consciente, população já está consciente, 7 de setembro demonstrou isso. A fala dele na ONU, apenas fazendo constatações óbvias, mostrando o cenário que a gente vivencia aqui, onde as pessoas clamam por liberdade, mostrando que nós somos independentes e soberanos, quando se retratou o Brasil como exemplo de que trata da forma como trata do ambiente. Então, assim, está tudo sendo bem desenhado. Então, pode ser esse, vamos especular, a revogação da prisão de Eustáculo, pode ter sido, sim, uma forma de atenuar também o judiciário, dando uma margem sem perder a sua autoridade. faz uns avanços em relação a outras coisas, aí volta atrás em relação ao que tinha feito, que era foco de ataque do presidente. Você demonstra um poder sem ficar desmoralizado. Então, pode ser assim, por que não? Então, a gente está especulando aqui, não tem como afirmar isso, porque envolve a adivinhação de intenções com que cada um faz, com que cada um age. Mas, assim, o tempo vai dizer, o tempo desmascara tudo. Todas as falcatruas viram à tona. Renato, eu vou colocar os vídeos lindos, assim, achei sensacional uma manifestação pacífica do MST dentro da Bolsa de Valores e o silêncio do Supremo, não pediu desmonetização, não pediu bloqueio de PIX, não abriu investigação, nada. Eu gostaria que o senhor comentasse a respeito dessa manifestação de pessoas recheadinhas lutando contra a fome quando eles lutaram pela economia, a gente vê depois, fica em casa, a gente vê depois. Então, eu vou deixar só rolando o vídeo, sem áudio, e o senhor comenta. a primeira coisa é o seguinte, por que isso acontece? Porque as polícias estão desprestigiadas, estão desprestigiadas, né? Essa vitimização do criminoso e a desvalorização do policial e desvalorização com aval implícito, no mínimo implícito, dois governantes fazem com que isso aí seja tido como normal, que a polícia não possa chegar e fazer o dever de casa dela, agir como se trata criminoso, que isso aí são vândalos, são criminosos. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo, é conveniente permitir que esse pessoal faça isso se valendo da narrativa democrática. É porque é um pessoal que intimida, que inibe e tem a certeza da impunidade. serve como massa de manobras. Para qualquer disputa ali é onde a esquerda está envolvida, as narrativas, esse pessoal é o primeiro a ser chamado para mostrar ali as intenções de fundo, que são inconfessáveis. E eles aparentam alegando nesse caso o que combate à fome, combate à inflação, atacando os capitalistas, mais ou menos essa bobageada. Então, considerando o Brasil hoje um Estado de não direito e insegurança jurídica crônica, nenhuma surpresa e o curiosamente é o seguinte, há grandes empresas de capital aberto que participam da Bolsa de Valores que são progressistas, que defendem essas pautas progressistas. Então, acredito que eles visitaram ali o lugar certo. Mas, doutor, essa aglomeração do bem aqui pode? Galera tudo aglomerada, espaço fechado, isso pode? Quando convém, pode. Isso não demonstra, doutor, não só para a gente, que a gente sabe que é mesmo, mas para a sociedade em si, um peso e duas medidas que o Supremo está fazendo, a esquerda pode tudo, pode barbarizar o país e a Bolsa de Valores, e a direita não pode fazer uma manifestação pacífica, seria uma forma de chancelar uma violência dentro do país? Olha, eu diria que o Supremo fez certo e não perseguia esse pessoal, porque não caberia perseguição a esse pessoal, como não cabe a perseguição daqueles, dos conservadores que não rezam da cartilha do Supremo, da cartilha suprema, da cartilha progressista. Então, não é porque esse pessoal agiu errado que o inquérito, esse inquérito que eu chamo de criminoso que está em vigor, deveria perseguir esse pessoal. Então, eu não vejo isso como erro do tribunal. Por mais que se a gente buscar justificativas para perseguição, esse pessoal age muito mais fora do direito do que os conservadores que foram perseguidos, até porque os conservadores não agiram fora do direito. Os que se excederam, cometeram injúria, uma calúnia, uma difamação, são crimes contra a honra, você abre o inquérito, você entra com uma queixa-crime e não dá prisão. Não dá prisão. No máximo, uma cesta básica, uma multa, depois uma indenização por danos morais, jamais justificaria deixar alguém preso por causa disso. Entendeu? Então, assim, eu diria que, nesse caso, o Supremo ajudou certo em fazer vista grossa, apesar do que eu estou falando aqui, com motivação contrária. foi certo? Porque não cabe ao judiciário perseguir, mas no inquérito criminoso. Sim, não, não cabe perseguir ninguém. Ninguém. Isso é um absurdo. Mas o que eu estou falando é dessa dúbia decisão. O pessoal do agro está com o dinheiro bloqueado até agora, eles bloquearam para o 7 de setembro, o pessoal da soja, e está até hoje, não devolveram mais o dinheiro da galera. Mas a esquerda pode tudo, inclusive, receber dinheiro da China. É isso que eu estou perguntando. O Supremo está mandando a visão para a sociedade de que é muito melhor você ser da esquerda até a liberdade e até estimulando um tipo de violência do que ser da direita e só perder? Eu vou me valer da linguagem das palavras do ministro Fux. O Supremo preza pela democracia, pela democracia aos olhos do que seja isso pelo Supremo. Então, se a gente tentar decifrar o que é a democracia do Supremo, é só olhar para o Brasil hoje. Então, a gente vê essa democracia que o Supremo deseja. Mas isso aí está com os dias contados, Camila. Estou tão tranquilo em falar isso. Eu falo que você está maluco, você está sonhando, olha o que está acontecendo. Exatamente por isso. Quanto pior fica, mais rápida mudança. As coisas não têm como piorar mais, muito mais, antes de acontecer algo. é a lei da vida isso. As pessoas têm que começar a perceber isso. É a lei da vida. O universo é harmônico. Não é harmônico por acaso. Quando acontece uma tragédia, um terremoto, um tsunami, logo depois as coisas voltam à normalidade, dá tempo de você reconstruir a cidade toda que foi destruída. Aquele caos não perdura ao ponto de deixar as pessoas ali passando necessidade. As coisas vão se ajustando. É a lei da compensação, é a lei da vida. Olha como o Estado está hoje, olha como a sociedade está hoje, olha como as pessoas estão, olha como as gerações foram perdidas, as pessoas estão adoecidas. Isso tende a se equilibrar a partir de agora. Por que o Bolsonaro foi eleito sem dinheiro, contra tudo, contra todos, sofreu ataques o tempo inteiro e não cai? Não cai, está cada vez mais forte em popularidade, em razões, em cima do que ele falou lá atrás e se confirmaram aqui. Isso não é de graça. ele apanha o tempo inteiro e está cada vez mais forte. E esse sistema que se achava forte, batia o tempo inteiro, está cada vez mais definhando. Eles têm uma força aparente. Isso é a lei da compensação. É sutil isso. mas pode ver o que está acontecendo. A população lá atrás estava muito menos consciente do que está hoje. Diferentemente do que falam as suas pesquisas, ele está muito mais forte hoje do que estava lá em 2019. Em matéria de conscientização popular, 7 de setembro, deu um retrato. Retrato totalmente diferente do que o próprio ministro Barroso disse. numa fala espúria, quase que dizendo que aqueles milhões, 86 milhões, segundo estimativas ali da própria polícia, foram antidemocratas. Então, em que mundo que o ministro vive? É a certeza da impunidade. Nem diria a certeza da impunidade, nesse caso. Ele é o exercício da liberdade de expressão. mas de uma fake, gritante, comprovada pelos fatos que ele mesmo, como ministro, que se acha lá na crista da onda, se recusou a enxergá-los. Então, esse é o mundo distópico que a gente vive. Então, assim, vai mudar. Ninguém tem que ter dúvidas em relação a isso. Quem está preocupado com Alexandre de Moraes na presidência do TSA ano que vem, com o sistema eleitoral, relaxa. O que está em jogo antes, antes do nosso Estado de Direito, do nosso regime democrático, desejado efetivamente por milhões de democratas, é a própria sobrevivência do presidente da República. A própria sobrevivência, como está hoje, Bolsonaro ano que vem, roda, uma linguagem bem popular. E ele sabe disso. Ele roda. E não vai ter quem recorrer, como ele mesmo já disse. Vou recorrer a quem? A esse pessoal que está aí? Que ressuscitou o morto político? Então, palavras do presidente. Então, ninguém tem que ter dúvidas. Só que as pessoas não conseguem manter uma calma estando mergulhadas nas notícias do dia a dia. As notícias são desesperadoras. Não importa que sejam notícias dos blocos de esquerda ou mesmo os dos de direita, que são minoria, porque estão todos no mesmo patamar, enfurnados ali na lama, ou diria, no esgoto. Uns fazem umas manchetes que tentam destruir efetivamente o presidente da República. Outros fazem umas manchetes pró-presidência da República, mas todos fazem as suas manchetes dentro da lama. Não conseguem se portar com observadores imparciais vistos de cima passando o mínimo de otimismo. Os otimistas, o presidente agora pode ficar inelegível. Ele pode sofrer impeachment. Ele não pode nada disso. Isso é a visão de quem está cego, de quem está milpe, de quem esqueceu tudo o que o presidente disse quando desmascarou o sistema de injustiça. Ele não pediu desculpas, ele não disse que ele estava errado, ele apenas parou de bater. Ele já disse que não sai de lá com uma canetada, só sai morto. Ou, com a vitória, esqueceram disso. Ele não negou o que ele disse. Então, assim, falta um pouquinho de visão macro e mais consciência para fazer análises de legenda mais precisas, de modo a não vender essa sensação de que não tem jeito, estamos dentro da normalidade e que tem que rezar para o judiciário ficar com peninha dos pobres conservadores e começar a agir dentro da lei, dentro da Constituição, e tem que rezar para os nossos queridos congressistas fazerem leis boas. E aí, a gente fica na torcida, achando que o país será decente algum dia. Pelo amor de Deus, todo respeito, não dá para mim. Podem não dar para mim, Renato, a gente também tem o ministro do TSE, o Salomão, que entrou nessa brincadeirinha e falou, ah, vamos pegar a direita, vamos perseguir a direita. E ele chamou as big techs, as plataformas, e ele quer que desmonetize todos os canais de direita, claro, ele não citou nenhum de esquerda, que, segundo ele, propaga fake news. Até onde essa brincadeirinha vai? E fica a pergunta, a maioria de nós, eu, inclusive, o senhor, tudo, usa o dinheiro do canal para sustentar a família, ou seja, um trabalho lícito que todo mundo está vendo o que a gente está fazendo, ninguém faz nada por trás, tem acesso ao quanto a gente ganha, existe aí a plataforma Social Blade para isso, e eles ainda insistem em falar que isso é criminoso. Até onde é que vai esse joguinho e até quando nós vamos conseguir pagar as contas? Não há vácuo no exercício do poder. Se quem tem o poder para exercer não o faz, alguém vai ocupá-lo. É o que está acontecendo. Por que se faz isso? Porque não há obstáculos. Não há obstáculos. É proibida a censura, é proibida a penhora de rendas que servem ao sustenso, são verbas alimentares. A liberdade de expressão é plena, sendo garantido a indenização por danos morais em casos de ofensas, ou seja, injúria, caro de difamação. Existe o devido processo legal? É proibido o tribunal de exceção? É proibido um juiz que se sentir vítima, ele mesmo processar, ele mesmo avaliar as provas, ele mesmo condenar, ele mesmo executar a pena? Então, tudo isso é proibido. Mas, para que a proibida inteira para mim vale, eu sou acima da lei, eu que digo que é a lei porque o direito é o que está na minha cabeça, afinal de contas, eu não preciso justificar os fundamentos da decisão, eu não preciso ser coerente, eu não preciso contextualizar de uma forma a não omitir fatos, a não deturpar dados, eu não sou obrigado a rebater objeções, então, qualquer coisa que eu decidir, eles têm que engolir, porque a minha jurisprudência diz que eu não preciso fazer nada disso, está escrito lá no Código de Processo Civil e Código de Processo Penal que eu preciso fundamentar direitinho, não, mas aquilo ali, eu que digo o que significa, então, eu faço o que eu quero, faço o que eu quero, a suspeição não vale para mim, apesar de eu ser inimigo das partes que eu não gosto delas, que elas são conservadores, são abusadas, elas me afrontam, elas me criticam, eu também tenho interesse nessa causa porque eu sou progressista, eu sou iluminista, por que eu vou deixar o conservador? Não, são milhões de otários, milhões de jotas útas, que vão para as ruas, nas manifestações, levar bandeirinha, bandeirinha, carrinho de bebê e vuvuzela, e eles querem que a gente mude? Não, deixa eles lá, deixa eles nessas manifestações aí, que vale a gente aqui, então, por que eu vou mudar? Eu vou desmonetizar tudo, inclusive, eu acho que eu vou mandar bloquear o salário do presidente da república, arrancar a segurança dele, que está muito ruim, que a gente não consegue pegar o presidente, ele fica falando besteira naquele cercadinho, cheio de fake news, até quando a gente vai conseguir isso, vai ter que aceitar isso? Não dá, a gente tem que ir para cima do presidente da república, aí fica mais legal a brincadeira, quando acontecer isso, quem sabe, o exercício do poder contrário, se manifesta, e tudo volta antes dentro do que a Constituição ali prega, que a gente vive no Estado Democrático e Direito ou deveria viver, mas eu tenho certeza, Camila, que não chegará a esse ponto, o embate com o presidente da república ficou na abertura desses inquéritos e irá morrer por ali, não vai passar disso, eu diria a minha íntima certeza, por que o presidente da república empurra com a barriga, tem a ver, algo me diz, com o que está acontecendo nos Estados Unidos, agora com a divulgação lá das auditorias, e vem coisa por aí, eu não abro mão dessa minha, eu diria uma análise intuitiva, uma expectativa, porque está tudo muito estranho, muito estranho, então vamos ver, pode ficar tranquilo, está ruim agora, pode piorar um pouquinho, mas o final será feliz. Deus te ouça, Renato, inclusive, já que estamos falando aí de decisões estranhas, de vácuo, do poder, o Barroso, ele proibiu missionários religiosos em entrar em terras indígenas a pedido do PT, e ele fundamentou falando que era pela saúde, e nós sabemos que isso não tem nada a ver, já que os missionários já estavam lá, então, tipo, foi lá 2019, 2020, 2021 até setembro, e agora não querem mais. Esse é o ódio do ST, do Barroso, não vamos usar a instituição, senão eu sou presa, mas do Barroso e do PT contra o cristianismo, qual é o interesse de manter os índios longe do conhecimento da palavra, por exemplo? Olha, as intenções de fundo, eu não entraria nesse mérito, eu não consigo entrar na cabeça do ministro e dos esquerdos, a gente pode especular, mas eu não vou entrar nesse mérito, pelo que eu li, os missionários que já estão lá dentro permanecem lá dentro, ele impediu entrar missionários novos, alegando que vai proteger a saúde dos índios, como se ele fosse, mas ele é cientista, ele impõe a chiencha dele, quem somos nós para questionar a chiencha iluminista? Chiencha iluminista, ou até o meu sotaque carioca até ajuda, a chiencha iluminista, não somos nada, liberdade de ir e vir também não importa, porque eu sou iluminista, eu digo até onde você pode ir no território, eu digo o que é saúde, eu consigo enxergar, a minha visão é de Superman, eu consigo enxergar o bichinho no ar, e eu sei que os missionários irão levar os bichinhos para os índios, para as ocas, ou para as tocas, ocas é lá no Ártico, então, eu sou iluminista, eles não vão entrar, deixa lá papai do céu, eles rezam lá para papai do céu, para o pajé deles, não precisa de missionário, deixa os missionários do lado de fora, eu não quero ir, ponto final, eu manipulo princípios, eu sou pós-positivista, eu faço a lei, afinal de contas, para que as leis se eu tenho a minha moral? Esse é o pós-positivismo, para que leis se eu tenho a minha moral para dizer o que as leis são? Esse é o chamado realismo jurídico na versão, eu diria, barrosiana do século XXI, já na terceira década do século, manipulação espura de princípios, você falou decisão fundamentada, essa decisão não foi fundamentada, isso aí só é fundamento para incautos, e para aqueles que avalizam esse sistema, eu diria que levará a sociedade àquela mudança que milhões esperam e que estão frustrados pela mudança ali, politicamente correta, do Bolsonaro, a gente vai aguardar o final dessa história, vai ser bem interessante. Renato, já que estamos falando de chiencha, eu nem ia colocar isso na pauta, mas só, só uma breve visão sua a respeito disso. A OMS, já há um tempo, não é de agora, já há um tempo, vem falando assim, não coloquem liquidozinho nas crianças e nos adolescentes, deixem eles fora da picadinha, porque eles não transmitem, eles não pegam, e quando pegam, eles nem sabem que pegaram. Então, deixem as crianças fora de tudo isso, e ela vem falando bastante isso. Aí, o nosso Ministério da Saúde falou, gente, deixa as crianças, antes de voltar atrás, claro, deixa as crianças longe disso, os adolescentes longe disso, mesmo porque está dando aí uns probleminhas meio tensos para essa categoria aí, para essa faixa etária. Aí, em 2020, passaram a droga do 2020 inteiro, mandando o presidente respeitar a OMS, o Ministério da Saúde, que ele era negacionista, que a OMS falava ele fazer ao contrário, tiraram a prerrogativa do presidente, deram para os governadores e prefeitos, deu tudo errado, claro que deu, e aí passaram a chamar o presidente de genocida, a culpa é minha e eu coloco em cima de quem eu quiser. Aí, agora o Lewandowski pegou e falou assim, olha, Bolsonaro, você e o seu Ministério estão seguindo a OMS. Gente, ele não falou isso, isso é teatral, estou interpretando. Então, como a OMS não tem poder dentro do país, fere a nossa soberania nacional, ela só dá a diretriz e segue quem quer? Então, a gente vai passar para governadores e prefeitos a decisão de dar picadinha. E é claro que isso é um balcão de negócio sensacional, está dando muita grana, então vão querer vacinar os nossos filhos. Pergunto, como é que fica essa situação quando der tudo errado? Porque deu tudo errado, a gente falou, mas vocês deram para os prefeitos e governadores. Não, não demos, isso daí é minha interpretação, vocês estão tirando contexto. E agora, doutor, se o meu filho for obrigado a se vacinar e der ruim, como está dando, eu processo quem? O Lewandowski? O governo? Quem? Olha, eu acho, primeiro, eu não vou nem analisar juridicamente essa decisão porque ela é política, de jurídica ela não tem absolutamente nada. Então, vamos lá, direto para o que interessa. O próprio Supremo disse na decisão do ano passado que não se pode pegar a pessoa à força e enfiar uma agulhada nela. Você pode, sim, impedir a pessoa de exercer sua cidadania. Você pode impedir ela de viajar, pode impedir os filhos de entrar na escola, pode impedir a pessoa de ir para o restaurante, de andar de transportes públicos. Você pode impedir a pessoa de viver. Como você é generoso, você não, você impediu que tomasse uma agulhada à força, mas você decretou a morte civil dela. Porque você é generoso, porque você se preocupa com a saúde coletiva. É bem bacaninha, né? É o super ministro, super divino ou super lúcifer, não importa. Mas é, a decisão foi tomada. Bom, diante desse cenário, se a pessoa não pode ser obrigada a tomar uma agulhada a ferroada do marimbondo, quem decide se a pessoa, se a criança vai tomar ou não? São os pais. Os pais escolhem. Então, se uma criança tomar uma agulhada, será por autorização dos pais. Se acontecer algum problema, quem responde? Os pais. Simples assim. Ah, mas o ministro, os governadores e prefeitos não poderiam obrigar. Não poderiam, porque é tudo ilícito. Mas o fizeram. Mas ninguém mandou lá alguém na tua casa te agarrar, te botar numa camisa de força ou te algemar para te dar agulhada. Se seu filho tomou a ferroada do marimbondo, foi porque o papai ou a mamãe permitiu. Ou ambos permitiram. Quem responde? Papai ou mamãe. É simples assim. Ah, mas meu filho não vai poder ir para a escola. Você achou que a escola é muito importante, que a educação é bacaninha e você fez a saúde do seu filho. Você brincou de roleta russa. Quem responde? Papai e mamãe. Ah, mas eu não posso ir num restaurante. Você preferiu tomar a ferroada do marimbondo junto com seus filhos para ir no restaurante, para comer bem, comer de repente uma lagosta com molho de madeira queimada. Você não queria comer miojo em casa. Foi uma escolha. responde você, papai e mamãe. As pessoas têm que entender por pior que seja a situação, a responsabilidade é individual. A gente tem que parar com esse vitimismo e querer olhar para fora e arrumar um boi de piranha. O ministro não é culpado. O governador e o prefeito não é culpado. Ele responde pelos erros que eles estão cometendo. Isso é na vida deles, individual. Nós respondemos pelo que fazemos em relação à nossa vida, pelas decisões que tomamos no contexto criado por eles. Tudo bem, mas foi um contexto criado por eles, mas nós estamos aqui, vivendo na mesma sociedade. Como é que a gente lida com isso? Se fazendo de vítima? Porque isso é se vitimizar. É duro falar isso, incomoda muita gente, mas isso é vitimização também por partes das pessoas de direita que estão sendo oprimidas. porque as pessoas de esquerda acham bacaninha. Acham bacaninha esse passaporte da caridade que está sendo criado e é o primeiro a levantar a mãozinha para apoiar a pressão que foi feita no Ministério da Saúde. Esse ministro aí que eu diria, ele é meio pastelão. É o que é droga. É, tudo bem, não me convence. Também não. é o primeiro a elogiar. A esquerda dá pancada nesse cara quando voltou atrás e falar que o Ministério da Saúde não deve obrigar e agora deu pancada também falando que ele errou e agora se corrigiu falando que é certinho e todos se tomaram a ferroada marimbona. E ele está lá gastando dinheiro público lá em Nova York na quarentena. Agora vai até para o hotel mais baratinho segundo as manchetes. Então, assim, livre arbítrio, amiga. Inclusive, Renato, só a nível de informação pessoal do chat, não que se interesse a eles, mas isso é uma coisa que eu fiz no colégio das crianças. Meus filhos estudam em colégios diferentes, né? Em ambos os colégios eu assinei um termo de total responsabilidade para eles poderem entrar sem... Sem a bocadinha. Falei, eu não vou dar, não quero meus filhos 24 horas de máscara. Então, eu assinei todo o termo de responsabilidade. Então, sei lá, se eles tropeçarem, achar que tropeçou no Covid, a responsabilidade é minha. Mas eu prefiro assumir isso do que arriscar a saúde deles. E quando impedirem a entrada deles na escola, o governo que me deu uma forma de fazer o homeschooling, né? Tem que me dar uma saída. Olha, eu tenho falado, Camila. Ficar em casa, as crianças ficarem em casa foram um presente de Deus. foram meses sabáticos, livros de estresse, livros de doutrinação, são matérias inúteis que são ensinadas, coisas desconexas uma coisa com a outra. As crianças são estressadas como as cobranças são feitas para a vida. Tudo supérfluo. A gente não aproveita praticamente nada disso daí. Então, assim, infelizmente, a minha visão é essa, mas, infelizmente, eu vejo, porque eu vejo como a minha visão como sendo para mim adequada, muitos milhões, a maioria, pensam diferente. Porque se vendeu a ideia de que essa educação é a educação fundamental para a nossa vida. Você tem que ter essa formação básica até o segundo grau, hoje até o ensino médio. Senão, você não anda, você não decola na vida, você vai passar necessidade. Isso é uma mentira. Isso é fake. Isso é crença limitante. Crença que impede a gente de abrir nossos horizontes e fazer diferente, buscar exatamente e seguir aquele caminho que nossa consciência manda, que nossa vocação, nossos talentos mandam, ou clamam para que a gente se aproxime dessa outra forma de vida. Então, assim, eu enxergo dessa forma. Ano sabático. E quem conseguir enxergar dessa forma jamais submeterá seus filhos a esse tipo de pressão de gente que não sabe sequer porque está viva. São marionetes dessa nova ordem que está aí definhando e aparentemente está mostrando uma hiperforça. Mas isso aí são atos de desespero que vão acabar. Eu não tenho a menor dúvida de estar falando isso. Inclusive, Renato, o ano passado aula de artes na minha mais velha computador do meu lado o professor pediu para eles fazerem uma cruz nem lembro qual foi o contexto mas assim façam o que vocês quiserem com a cruz usem a criatividade. Falei, de jeito nenhum. Não, mas é trabalho de arte eu fiz faz um coração faz uma estrelinha a cruz não e reclamei na escola e a escola deu um outro coração mesmo um outro objeto. Eu perguntei para a escola eu fiz que absurdei isso ensinar uma criança a profanar a cruz Jesus Cristo morreu da onde é que vocês tiraram isso? Ah, é trabalho barroco Ah, amanhã não trabalho barroco eu fiz assim tem outras representatividades um precisa ser a cruz e eu achei tão simbólico ah, peguem a cruz e façam do jeito que vocês quiserem na minha casa não não, na casa dos outros faz tudo bem na minha isso não vai acontecer e os pais parecem que não estão acompanhando Renato para a gente finalizar o Dória a gente tem que falar do agentezinho chinês que eu gosto de falar dele ele que entregou a cultura agora a TV Cultura que é uma televisão estatal uma rede estatal para as mãos de uns maiores grupos de mídia da China ele também entregou uma obra de 1.5 bilhões para Queiroz Galvão sem licitação para terminar a Tamoios a obra dos contornos da Tamoios foi entregue para a concessionária que pertence ao grupo Queiroz Galvão e que quer contratar sua própria construtora para a obra antes de eu pegar a opinião do senhor deixa eu só explicar o que é a Tamoios a Tamoios é uma estrada que liga São Paulo ao litoral norte litoral sul Caraguá São José essa parte daqui aí o que acontece a gente vem pela Dutra que é federal e que é sensacional ali você paga o pedágio com débito crédito dinheiro boleto você nunca fica parado na catraca e tem a da Tamoios que é estadual você só paga ou dinheiro ou cheque ou seja ninguém mais usa cheque quando dá problema não sem parar e você é obrigado a ficar lá parado porque se você evadir eles te multam então você depende do coleguinha que vai passar atrás se ele quer te dar três reais para pagar o seu pedágio isso sem contar que essa obra já dura há anos sem brincadeira mais de 15 anos parece que eles fazem a Tamoios aí eles quebram e refazem o que que pega para o Dória doutor neste caso e outra o Dória e o Alckmin se uniram lá na Assembleia Legislativa de São Paulo aqui na Lespe para não deixarem abrir a CPI da Dersa que mostraria toda a corrupção dentro do PSDB só na quarta-feira e na sexta saia essa história da licitação qual é o fim disso doutor o que a gente pode extrair disso olha Camila vamos abstrair um pouco não vou nem entrar no mérito a gente está num período onde toda a sujeira está vindo à tona todas as máscaras estão caindo ninguém está sobrando você pode ver pessoas estão se mostrando com as suas atitudes não importa o setor onde ela trabalhe não importa se ela é famosa ou não é elas estão elas estão tendo que se mostrar de alguma forma o que está acontecendo hoje na política isso aí não é surpresa essas coisas que estão acontecendo de contrato estão vindo à tona essas negociatas políticas estão vindo à tona então assim isso tudo é ótimo porque na mudança isso tudo vai acabar o país que vem pela frente não terá mais espaço para esse tipo de coisas o problema é que a gente está falando de uma forma abstrata e a gente está vivenciando isso há décadas não vê nada de concreto de uma forma otimista a gente não vê gente sendo presa a gente não vê a violência diminuindo a segurança pública sendo melhorada a gente não vê justiça a gente não vê nada que efetivamente preste que faça nos orgulhar nos dissermos brasileiros então a gente só vê esse tipo de notícias por que essas notícias surgem por que isso acontece por que a certeza da impunidade é tão grande porque realmente existe a impunidade o que precisa acontecer para isso acabar então assim para mim está tudo no bolo tudo no bolo tudo no bolo quando acontecer alguma coisa isso tudo vai acabar o Brasil será passado a limpo a reindependência do Brasil foi o 100º 99º aniversário iniciou agora e ela tem data para terminar nesse processo que é 7 de setembro do ano que vem é um ano onde as coisas estão aparecendo e tudo terminará bem então esse pessoal eu estou muito tranquilo vai pagar a conta vai pagar a conta não dá nem para você analisar eu já sinceramente já não tenho mais vontade de fazer análises pontuais jurídicas porque deixa eu ver no molhado adianta adianta uma análise jurídica bem feita vai persuadir alguém vai persuadir um juiz um membro do ministério não vai porque eles agem em prol de uma causa em prol mas eles não estão preocupados em aplicar um bom direito em fazer um direito de ser respeitado em fazer um direito de resolver os problemas que a sociedade precisa em adaptar as teorias que eles aprendem para resolver levar realmente uma pacificação social a servirem de exemplo para um bom comportamento na sociedade o Barroso mesmo falou em pautar comportamentos em controlar faltam exemplos isso aí se faz por exemplos vindo de cima só que os exemplos vindos de cima são exemplos que instigam os instintos humanos dos mais nefastos dos mais agressivos então é uma bola de neve que eles estão alimentando que no final das contas vai retornar contra eles é o bumerangue efeito bumerangue só eles não enxergam isso esse caso do que ocorre em São Paulo é sintomático do que está acontecendo então assim é o que eu falo não se preocupe com isso deixe as coisas fluírem desapegue-se porque se a gente quiser dar uma de justiceiro ficar revoltado quem sofre é a gente e a gente está num contexto tem que saber lidar com essas coisas e isso aí está fora do nosso controle Renato como a gente faz para te seguir eu sei que você também passa o seu telefone para adquirir o livro como é que a gente faz para te encontrar Camila Renato R. Gomes está aí na tela está no Getter bom perfil Face está no Telegram e Instagram e Twitter Renato R. Gomes oficial quem quiser estiver interessado na minha trilogia são três volumes de 1500 páginas hoje de 2017 até então é um diagnóstico bem bacana do funcionamento do direito e também da política em muitos textos são vários artigos escritos em sequência tem mais de 100 artigos no total e tem uma análise completa do sistema de justiça de como ele funciona na prática como é que é uma decisão fundamentada uma decisão arbitrária como é que você identifica se uma decisão é fundamentada ou arbitrária o que é ativismo judicial a ditadura da toga quando que ela surge quais são as causas soluções propostas exemplos diversos para ilustrar para permitir que qualquer leigo que queira entender melhor do assunto compreenda o nosso cenário então é isso desmistificação do nosso sistema de justiça como um todo quem estiver interessado é só me mandar um zap ddd21 99989 9657 99989 9657 ddd21 isso doutor muito obrigada pela sua participação neste sábado de manhã beijo para você e para os amigos que estão aqui nos assistindo beijo doutor pessoal muito obrigada por ter nos acompanhado até aqui não esquece de curtir compartilhar o vídeo e que Deus abençoe a todos e não esqueça que hoje à noite tem a Cissa Bailey falando sobre a votação de Maricopa que promete mudar os estados literalmente mudar os estados unidos fiquem todos com Deus e até daqui a pouquinho tchau